E eu sou o Iker, hoje eu tô aqui no Party Panic Game, com o Psycho de novo, faz tempo que eu não jogo esse jogo E a gente vai jogar... Como é que bate, véi? Mano, é... É aqui, achei, é no mouse Não, é, peraí, peraí, deixa eu só trocar a minha roupa Olha, dá pra colocar vestido de noivo, ó Peraí, mano, calma Mas tem que ver se tu tem, bicho feio Eu tenho, eu tenho, ó Pera, mano! Põe, bota logo isso aí, bota Eu só vou mudar só a cor aqui, peraí, homem, peraí, deixa eu ver no mesmo ver a cor Nossa, cor feia, eu vi essa aqui, pronto, vai ser rosa Não, mas já é rosa O teu é roxo Tá, mas vai confundir, põe outra aí Ai, meu Deus, mano Ó, dá pra abrir coisa, eu tinha esquecido disso Eu tenho mais quatro Uau, eu tenho VR Uau Eu tava abrindo a caixa, aí tu começou a gritar quando eu voltei, mas não convia Fica pegando o fogo, eu vou branco, eu sou retardado, ó o foguinho Iê, boi Bicho é feio, mano, esse teu chapéuzinho aí Você falou aí? Dá o ready Vai! Eu não tô conseguindo Nossa Tava, tava, foi mal Tava no chat É, eu já sei Tava no chat Tô imbecil, Icaro, imbecil, mano Tô totalmente imbecil Que que o shift faz quando ele tá assim de boa? Eu acho que vai ser só nós dois, acho que não tem bot não Ixi, é bom com bot Ah, sai com... Ai, não, tem, ó Ih, otário Eita, que que é isso? Não encosta nele, não, aquele derruba Eita, ele tá me marcando... Ah, não, eu sou fantasma agora Eu tô ganhando muitos pontos, eu sou mulher Tranca ele Peguei Não, droga, mas eu ganhei muitos pontos Mano, qual o sentido desse jogo? Tipo, como é que eu volto pra ser pessoa, tipo, volta Você não pode voltar, você só não pode ser pego como fantasma, seu um beijo Eu nem li, eu nem li o nome do negócio Nossa, ganhou muitos pontos Foi demais, viu? Eu ganhei, né? Eu sou bom Aeita Tu ganhou o Trick Towers lá no meu canal? Eu vou ganhar esse aqui no teu, no teu canal Vai nada Ah, agora vai perder É shift, né? É shift Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, ó Ih, otário Ih, como assim, otário? Aí, eu abençoado ali Eita, tá ficando rápido demais Ai, não Olha quem tá aqui na frente ainda Quando eu saio esse controle, velho Ai, não Ai, pôs, que eu fui falar merda Ai, pera, eu morri já Ai, ai Morre logo Morre logo Esse desgraço não morre, mano Mano Nossa, ele ganhou um ponto a mais que eu Tô 652 vezes 653 Quem? O bicho Boa Chute Qual é esse? Olha, mano É coisa Ai, não Esse aqui já tinha Cadê o meu mouse? Ah, nossa, é aqui, mano É no mouse não É no digital Será que os vermelhos tem que bater neles Ou tem que evitar? Acho que tem que evitar Ai, mas cadê os vermelhos? Ai, tem Nada Que tem que evitar Eles doem mais pontos Sério? Tem que evitar, Ica Meu Deus, mano Eu não sei nem qual o meu Mano Eu atiro Eu dei três tiros Eu tô ganhando pontos É isso, desgraça Eita, 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 eita Aê, ó merda O cara ganhou mais pontos O bote Mano, esses bots estão no normal E são um bote só, velho Pior, né Porque eu lembro Peraí, sai Eu tô branco Tá branco de fome, né, menino Como eu imaginava Os outros dois estão cinza e preto, velho Só tudo tem cor nesse jogo Tá ready, seu animal Eu dei o ready já, mano O ready Não deu não Tu foi o único que tu deu o ready Let it go, ready go O ready go O ready, tu não deu o ready, não Save yourself Olha esse Ah, tem que se salvar Como é que se salva? Ai É um shift Ai, vai, desgraça Nossa, mano É horrível, mano Eu vou aqui, ó É, já sei como é que eu vou Sai do meio Pega, desgraça Eu peguei, volteu Sai, tira o meu Eu tô jogando os tempos lá dentro Que otário, mano Para com isso Já é difícil o negócio Mano, tu tá com 700 pontos Desgraçado Eu joguei o teu lá dentro Ah, é? É, ganhei Mano, esse cinza aí Ele tá ganhando muito, velho Ah, mano Tá, tá, tá Fala a boca Para, o cara fica marcando em mim Marcando o bote Não tá perdendo com o bote Não dou nada Eu tô em primeiro ainda Tá, vamos, vamos, vamos Que bote Não sei pegar essas merda Onde é que é o meu? Aqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Não, não, não Nossa, mano Que otário, mano O cara pega do meu Vou pegar do teu Sai daqui É o meu Ah, desgraçado Mano Ele pegou todas as galinhas Pegou 50 galinhas A gente pegou uma Quer dizer Eu peguei um E tu pegou Nossa, mano Tá desgraçado Eu roubei a tua Que foi zero ponto Fico feliz e um, cara Não tem o que fazer não Eu quero pegar de volta Em vez de pegar a dele lá Eu fiquei guardando a minha Sei não Qual é esse? Avalanche Avalanche Fala meu senhor Meu Deus do céu Eita Como é que foge Morre já Deu muito Obrigado Sai Pessoal Tá um desgraçado Meu cara Não deixa Morre logo Infeliz Olha o que tem de ponto Que essa desgraça pega Ah, vai chegar até Vai acabar Eu não ganho só empato Com esse cinza Eu não ganho só empato com esse cinza Ele tem uma tartaruga colada na cabeça dele Com durex Esse aqui Tá, agora que é a próxima A próxima é a gol É a gol? Que que é gol, mano? Ah, você quer que tem que jogar Ah, bosta Ah, merda já Ah, o meu é o rosa Boa Eu tava olhando pro Meu Deus Eita Abri a tecla de aderência Boa Ah, mano Consegui dois pontos Nem foi empate Os caras passaram de ter Eles empataram Mano, que merda de bot é esse, velho Vou quebrar eles Esses otários É, para de focar em mim Vamos focar Porque eu já não vou ganhar Vamos fazer muito bem Beleza, beleza Agora que eu não vou ganhar mais Keep up Ah, eita Ah, ah Espaça, espaço, espaço, espaço Sai da minha frente Sai, sai, sai Sai, sai Não Não vem Não vem O cara tá desesperado Só tô tentando me salvar também, ô Ai, consegui o meu Meu, meu Meu, meu, meu Meu, meu Já tinha mil, idiota Ai, meu braço Que forte Que forte Find James Ah, nossa, isso aqui é chato Legal que tu acha Não pega Não, já pega, não Ai, foi mal Ai, foi mal o que Foi ver o problema aí Nossa, pega esse cinza aqui Ai, nossa, ele me deu uma porrada Que eu fui lá pro Cara, sei não, viu, mano O cara, tô batendo o cinza aí Quando não tinha mais O cinza tava do outro lado, mano Eita, sai daqui Meu Deus do céu, mano Eu vou mandar o meu também Isso vai mudar o teu Eu já tô mudando Vou mudar o dele Muda o do cinza, muda o do cinza Muda o do cinza Muda o do cinza Que eu vou lá do preto Tá, tá, tá Tô mudando Ai, mano Nossa, mano Sou o cinza de novo Desgraçado O cara nem falou nada Ai, mano É ele, né Eu não Dá o Eddie aí Agora Dá o Eddie Dá o Eddie, mano O Eddie go O Eddie O Eddie O Eddie will O Eddie will Smash Nossa Mano, lá vem o saiboturbo Pera, é onde? É espaço Olha isso, meu Olha o meu Olha o meu Mano, olha isso Mano, tu só pode ter três teclados, doido Ô, cinco, mão Olha, eu vou fazer o meu máximo Ai, nem foi Mas na próxima se tiver Eu vou fazer pra tu ver Eita Ah, isso aqui Como é que faz? Oi Ué, morri também Como é que é? Esse é o meu pai, viu Vamos ver os botes agora Só isso Eu corrobo Era pra eles mostrar um tutorialzinho antes Que nem um over die É, então Passou Não, se merda me passou Vai ganhar, Alciso Mesmo que eu fizer mil pontos Mas eu não ganho Eu vou ficar 50 pontos a menos Ah, nossa Ah, Alciso vai ganhar Isso, bosta Tu já levou Ele morreu já Otário Tu sempre tenta Tu sempre tenta me bater Só que ele ia te assustar Não conseguiu Não me enveio Ai, meu Deus Vai ter uma hora que vai ter que correr A gente vai ter que correr Tu já morreu aqui Morri já Pra fazer mil Eu também cheguei tão longe Eu também cheguei ao ferro mil Pegou mil Quase Aê, mano Peguei mil Eita Como é que Eu me matei Eu acho que controla essa cabeça aí que cai Será? Controlo Eu ganhei Nossa Ah, que da hora Você ganha ponto também Mal ganhei É, não tem como Olha, eu tô dançando que nem um desgraçado Eu não consigo parar Ele rindo Bota o teu branco não Bota um colorido Bonitinho Bonitinho Deixa aquele Deixa aquele Eu não tô te vendo Eu tô aqui na frente Ó, meus chapazão Olha o meu personagem Que bonito Ah, eu tenho um pedinho de salsicha também Nossa, que coisa horrível Eita Ah, fala meu Deus Falou dos bichos, cara Ai, tô concentrado demais Sai do meu Vai pra lá, vai pra lá Nossa, mano, tu tá ganhando Tá um desgraçado Sai daqui Sai tu Ai, meu Deus Sai Ah, mano Dá o ERI Dá o ERI Alô, sai Sai Ai Achei 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 Qual é esse, meu? É o Ah Ai, meu Deus Eu vou correr no teu, assim Droga Ih, otário Sai daqui Sai daqui Os cara O cara vem marcar em mim, mano Tem vergonha não, tu Ah Eu caí Derruba ele, derruba ele Aê Ganhei Fight Eita, agora sim, viu Ixi, agora que eu gosto Ai Toma Nossa, cara, deu só na minhas costas Ai, eu vim pra cá Eu vim pra cá Nossa, eu nem me levanto O bicho já vem Tem que focar o roxo Ele tá com 700 Fica o roxo O roxo aqui, ó Eu sou daltônico Agora que eu Sai, como eu só tenho Seis Seis Puto Mano Eu não consigo mais Seguir Oh, eu tô citando barulho de chuva Gol Ah Eita Ai, é pra se apagar Sai daqui Mano, vem os dois pra cima de mim, mano Qual o meu problema Qual o problema de vocês O cara tá só batendo nos outros Tá nem ficando na água Eu fico Eu derruba todo mundo Daí eu fico Ai, infeliz Sai daqui Tu ganhou ainda Mano, tá um infeliz Meu irmão dele Qual é esse? Avalanche Ah, lá vem Ah, lá vem Ah, nossa Isso aqui Eita, rapaz Tá Concentração Concentração Mano Mano, eu fico muito cansado Não consigo falar Aqui Tipo Eu tô de boi, cara Eu também tô de boi Eu consigo falar completamente normal Todas as minhas frases Cala a boca Cala a boca Da minha tropa A mesma coisa Oh, bosta Ih, otário Aposta Ah, droga Vou ficar quieto Ganhei Ganhei ou não? Eu ganhei Por que que apareceu Ikro Olha, The winner é Ikro E foi pra tu Toda minha é Ikro Não, mano Mas eu juro, mano Eu juro que apareceu Tu vai ver na gravação Tá bugado aí pra mim Pra mim foi eu Tá com leg, é? Da o Da o Erion Mas como que tu ganhou Tipo, tu errou duas vezes Eu errei só Tá, mas eu fiz mais vezes Eu fui longe Ah, lá vem Ai, meu Deus Aí, lá vem Ó o bicho marcando pra mim Ó, olha aí Ó, olha, olha Não dá pra bater Ai, o bicho Apareceu O Gubi retarda Como assim? Eu acho que é porque ele me pegou Ele pegou mais gente Bora matar esse Gubi, bora É o Gubi É o roxo Ele mandou uma carinha feliz Ó, tava do cara Né, mas esse é o pior bote Ai, o voador aqui na tela Cadê eu? Eu morri doido Vou dar o Aero Porque eu não tô Não tá gozinha O Aero go Stay alive Ah, eu acho que é o do carro Ai, não Oi Ah Nossa, que sorte Desgrama Será que Ai Ah, não A boca Ai A cabeça caiu em mim Também Como que Mano, como que Ah, eu acho que é porque Ele tá com a cabeça na gente Mas ele é o que tem menos pontos Ganhei Ah, não, mano Eu vou me matar Cala a boca Cala a boca